A previsão do tempo aponta mudanças neste sábado. A chuva deve chegar à região de Novo Hamburgo com mínimas de 12 graus nos termômetros e à tarde a máxima de 22. A umidade relativa do ar não deve passar dos 90% e os ventos devem ser moderados. Já no domingo, o dia começa um pouquinho mais frio, com temperaturas de 8 graus e a máxima chegando aos 22 com o sol dando as caras no dia dos pais. Esta é a previsão para a região de Novo Hamburgo neste fim de semana.